Nações Unidas declara lorão sanulores lima fulho em outubro no dar lorão internacional para o feto rural, o objetivo é que valorize o papel do desenvolvimento rural e contribui a morrer com a família ciraneia. O idê-nê, lhe o comunicado, e o GMN reta, o Médio Gabinete Primeiro-Ministro, Taur Matanruak, chefe governante, congratula Inan Feto Rural Sira e a Timor-Leste, Larantomac. Taur Hateten, oitavo governo constitucional, lhe o se secretaria Estado Igualdade na Inclusão o apoio o se parceiro Sira na organização Feto, promove uma política ida para o empedoramento Feto Rural, o de garante ciraneia educação inclusiva, com a qualidade atuação Sira e a capacidade de decisão onde contribui para a economia rural. Taur Hateten, oitavo governo constitucional, lhe o se secretaria de saúde e o feto rural que você não considera feito um papel importante no processo de desenvolvimento nacional. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN